a galera vou falar agora com vocês de uma bomba que deixaria de Hiroshima no chinelo e olha que Hiroshima devastou para caramba né que é a bomba tzar feita pelos russos na década de 50 corrida amamentista né que era chamado RDS-220 mais conhecido como Ivan quarto né que era o Ivan terrível né e teve 50 megatons de 50 megatons da explosão que que é isso cada megatons é uma tonelada de dinamite então é uma tonelada não um milhão de toneladas de dinamite cada 50 vai ter 50 milhões de toneladas e quando a bomba explode dá um cogumelo de 64 quilômetros altura né é muito grande é muito grande né então teve essa explosão a bomba pesava mais ou menos 25 toneladas ou seja um trem uma coisa pesada e é devastou completamente a ilha de Nova Zenlia que era o lugar que os Estados Unidos soviéticos é fazer o teste e olha uma coisa eles estavam querendo fazer uma bomba de 100 megatons né que era o Nikita Khrushchev que tava fazendo né que era o secretário do Partido Comunista né que era o chefe do Partido Comunista e tava querendo fazer uma de 100 megatons né ou seja a bomba é a bomba de Hiroshima ser um susto perto dessa daqui e essa o efeito dessa dessa bomba de do tizar foi 3.300 vezes maior do que de Hiroshima 3.300 vezes né não foi nem duas vezes nem três vezes e 3.300 vezes maior do que a bomba de Hiroshima então é para você ter uma ideia lugares assim de centenas de quilômetros dava para você ver o clarão da bomba né que a bomba geral tava dando um clarão enorme né então para você ver como é que é como é que é uma arma de destruição em massa muito forte né então soviéticos estouraram essa bomba né no como contexto ali da corrida armamentista entre os Estados Unidos e a União Soviética né então essa é mais ou menos a história dessa bomba né que 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 devastou o lugar lá da nova Zendia né então vou deixar um gráfico aqui para vocês no final para vocês verem fazer uma comparação do efeito dessa bomba né que devastou uma ilha inteira né então é isso aí gente se inscrevam no no canal desse joinha valeu